Uma coisa muito boa do Vitor é que ele é um cara proativo, né? Todos os meus estagiários têm essa característica. É uma coisa que eu valorizo. Pessoal, estamos aqui com uma grande turma aqui no centro de treinamentos. Trouxe aqui essa galera, nosso estagiário, quase médico, né? Ano que vem, ano que vem, fecha. Vitor, o Igão tá ali, vocês já conhecem ele? Já conhece o 8º período. Professor Fabrício. Fabrício, anestesista. Professor Francisco, intensivista. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Leandro Azevedo. E aí, pessoal, como é isso? Intensivista, medicina interna, né? E professora Isabela, tá aí. Vamos conhecer, trouxe eles pra fazer o nosso curso de cadáveres amanhã. Sendo que eu fiz uma recepção aqui no centro de treinamento, mais conhecido como comer uma pizza com os amigos. E vou chamar eles agora pra conhecer lá as nossas instalações superiores. Pra quem não viu ainda, né? Eu trouxe aqui, ó. A gente pegou aqui a primeira anestesia com éter. Foi feita lá na Universidade de Massachusetts. E aí eu trouxe essa menção honrosa aí pra anestesia. E aqui é uma arte de cirurgia. É uma osteotomia que estavam fazendo aí nesse paciente aí, ó. Antigamente o pessoal pegava osteomielite e o tratamento era arrancar o osso, né? Bem arcaico mesmo. Cirurgia sem luva. E aí tem uma mulher ali, ó. Vocês veem que tem uma mulher na esquerda ali. Ela tá sem olhar, né? É sempre ficava junto uma pessoa da família do paciente. E aí acaba que ela tinha que participar da cirurgia. Alguém da família. Por isso que ela tá nessa representação aí. Agora a gente bate um papo aqui sobre as experiências de vocês, né? Vou começar com o meu amigo Victor. Como é que tá na faculdade, Victor? Essa parte da simulação. Da simulação. Na realidade, sendo bem sincero, não é tão forte. Por exemplo, não tem laboratório como tem aqui. Não tô fazendo muita propaganda não, mas é a realidade. Por exemplo, tô no P10 e não tive treino de acesso central. Meu treino foi na prática. Durante a pandemia eu me internei nos hospitais. E passei os dois anos de pandemia dentro de hospital. De segunda a domingo. Manhã, tarde e noite. Mas, por exemplo, não tem prática de ventilação mecânica. Eu passei pela cadeira de urgência e emergência e não tive. Entendeu? É uma coisa que às vezes a pessoa... Tem uma carência, né? E se não for atrás, uma coisa muito boa do Victor é que ele é um cara proativo, né? Todos os meus estagiários têm essa característica. É uma coisa que eu valorizo. O Igor também, né? É um cara super proativo. O João Victor também que foi estagiário. O Leonardo. São... É uma característica que eu busco aí. E que faz diferença, né? Quando o cara se forma. O Victor, ele já acompanhou muito o médico, né, Victor? De trabalhar assim, na parceria. Tá ali acompanhando, né? Faz diferença demais. Hoje, você se sente apto, assim, pra assumir. Ah, vamos dar um plantão no pronto-atendimento. Não que seja pré-potência minha. Mas, assim, eu acredito que sim. Tanto é... Ah, é hábito, né? Isso, tipo, você vai construindo a segurança. Não vou dizer que, ah, quando for o meu CRM, ele não vai ter zero de insegurança. Com certeza vai ter alguma coisa. Vai ser meu nome em jogo, tudo. Mas, por exemplo, nos últimos três anos, além de todos os outros estágios, eu dava plantão com um amigo que estava na residência do Otorrim. E, assim, do R2 pro R3, ele já não estava muito seguro pra emergência. Chegava bomba, ele me chamava. Aí, Victor, Victor, vem, vem. Era desse jeito. Teve uma vez, estava atendendo na sala. Ele estava lá fora, conversando com o pessoal. Ele chega na sala, ó, Victor, vem aqui, vem aqui. Eu, oito, o que foi que eu fiz? Será que eu prescrevi alguma coisa errada? O pessoal da enfermagem reclamou. Quando eu cheguei, era uma paciente lá, rebaixada por intoxicação exógena. Ele me chamou pra gente ir lá manejar. Então, assim, já passei por muita coisa. Tive muita experiência dentro e fora do centro cirúrgico. Urgência, emergência. Teve que entubar essa paciente aí? Não, não precisou. Porque lá no serviço que a gente estava, na unidade mista, no interior, não tinha ventilação, não tinha nora, só tinha adrenalina, não tinha buji, fio guia, não tinha nada. Pra entubar, só tinha fentimida, paciente de hipotência. Aí eu fiz o quê? Solução do Tiagão. Fui fazendo a solução do Tiagão devagarzinho. Fui pressão. Foi. Aí levei a cabeceira, fiz um gel thrust, coloquei oxigênio. Aí foi melhorando, melhorando, até que a gente conseguiu encaminhar para o serviço. Mas se fosse entubar, eu acho que não dava certo também. É, mas pelo treinamento que você tem, né? Já participou de diversos cursos. Com certeza. Mas, assim, o medo que eu tinha é porque era uma paciente obesa, estava rebaixada, hipotência, e a gente sem nenhuma droga, sem monitorização, sem bomba de fusão. Faltando tudo. Faltando tudo. E aí a gente vai para o extremo oposto, que é o nosso amigo Francisco, que é do HC, né? Você fez faculdade lá também? Eu sou natural de Ribeirão Preto e comecei a faculdade em 2014, terminei em 2019 na USP de lá. Fui para dois anos de clínica médica, que talvez tenham sido, na verdade, dois anos de residência em COVID, né? Porque foi 2020 e 2021, meu R1 e meu R2. E nesse meio tempo, eu acabei conhecendo a terapia intensiva e hoje estou fazendo aí a residência no HC da terapia intensiva. Você vê, aqui em São Paulo, a gente fala clínica médica, né? Fala interna lá também? Clínica médica também. Clínica médica. Eu acho que é no sul. Fala medicina interna. São os dois anos de clínica médica antes da intensiva. E aí, nesse contexto, o seu, Francisco, da medicina intensiva, né? Estando no HC, quais são os pontos positivos, assim, que você vê? Pô, estou no HC, estou no serviço top de linha do Brasil. O que é que você mais gosta lá? Como é essa experiência para trazer para o pessoal? Cara, o HC, ele é um centro não só formador, mas ele é referência para tudo, né? Então, a gente tem a possibilidade e o privilégio de ter tecnologia, de ter os grandes mestres. O cara que talvez tenha pensado na medicina intensiva no Brasil, que é o Marcelo Parque, o cara que começou as UTIs no Sírio. Ele nem intensivista é, porque não existia medicina intensiva, né? É o cara que me dá aula todo dia, que me dá bom dia, que toma café com a gente. Eu acho que... O professor Marcelo Amato está lá, a própria professora Ludmilla, todos esses grandes nomes estão lá. Então, o que a gente traz e tem a oportunidade de conhecer de novidade é muito interessante. E acho que isso dissipa, né? Para todo lugar, é uma honra poder estar em um lugar que define as coisas que acabam sendo tendências aí para o resto do país, né? O ECMO tem fácil lá? Se você quiser um ECMO, por exemplo? A gente tem um grupo de ECMO, né? Na verdade, tem alguns assistentes ali que são todos especialistas em ECMO. E tem três UTIs que são capacitados para receber ECMO, né? Duas no INCOR, que é pós-operatório de cirurgia cardíaca, da pneumologia, que mexe mais com ECMO VV. E a UTI do professor Marcelo Parque, que recebe VV, VA, VVAV, o que precisar ali. E, assim, ECMO junto com diálise contínua, com balão intraórtico, com o que precisar. Paciente pronado, deambulando com ECMO. Ali é onde a gente tem experiência com esse tipo de caso. Quantas UTIs tem lá? Olha, aqui eu posso contar, só o Instituto Central são oito, né? E aí você cruza a rua, tem o INCOR que tem mais quatro, o ICESP tem mais duas. Então, a gente tem ali pelo menos 12, 13 UTIs com complexidades diferentes, com número de leitos diferentes. É realmente um centro enorme. É um paciente completamente diferente também, né? Então, você consegue... Você consegue aprender não só a terapia intensiva como um todo, mas respeitando as particularidades também de cada tipo de paciente. O paciente de trauma, o paciente cardiológico, o paciente obstétrico, você vê que cada perfil tem suas exigências e você vai aprendendo também a lidar com essas exigências de cada perfil. E lá em Salvador, que o professor Leandro é de Salvador, né? Sou de lá, sou de Salvador. Como é que está a realidade lá da intensiva? É, a intensiva lá também a gente tem algumas pessoas lá que são grandes referentes, mas a gente vê que com relação a essa questão, do suporte aqui em São Paulo, muito à frente. Com relação a ECMO lá mesmo, a gente ainda não tem tanto a ECMO como aqui em São Paulo. Mas tem? Mas tem. A gente está tendo também. A gente está tendo a ECMO lá também. Dispositivo ventricular mecânico, a parte de trampante ainda é uma coisa que não tem tanto. Lá é mais a parte de rim, mas coração, pulmão, a gente não faz ainda. Mas, por exemplo, fazer uma inserção de um enxerto renal, faz? Faz. Capta e transplanta lá. Legal. Já é bom isso aí. Exatamente. Então, a Rede Dó também foi para lá agora. Então, a gente com a Rede Dó lá também a coisa expandiu bastante com relação a essa questão do dispositivo, a parte da tecnologia dentro da terapia intensiva. Dá para fazer uma boa medicina. Dá para fazer. Dá para fazer uma boa medicina. E o pessoal que tem lá também, as referências de terapia intensiva, são pessoas com uma formação excelente também. pessoas, inclusive, que têm um contato, uma ligação muito boa com o pessoal daqui de São Paulo. Do HC. Então, é. Do HC. É um pessoal que é bem famoso para o Brasil afora. Então, dá para fazer uma boa terapia intensiva lá. É bom ter essa visão, porque, às vezes, a gente... Sei lá, o nosso amigo Fabrício aqui, ele é de Alagoas. Ele tem a visão de Alagoas. E, às vezes, você não sabe como é o resto do país. Exato. Por exemplo, na Paraíba, já é mais simples. Não vou falar que... Não consegue chegar numa complexidade tão alta. Você tem bons serviços, mas tem limitações. Já em Salvador, você já vê que tem mais recursos. Os hospitais maiores. Comparando aqui com o São Paulo, aí já fica aquém, né? Porque aqui em São Paulo, você tem ótimos serviços. O Francisco, ele está no serviço mais referência do Brasil inteiro. Perfeito. Trazendo a realidade do professor Fabrício. O que é que você traz lá de Alagoas, meu amigo? De Maceió. Então, lá em Maceió, a gente trabalha com uma certa heterogeneidade, né? Porque eu sou anestesista da Santa Casa do Misericórdia de Maceió, que é um serviço que, para mim, funciona como uma ilha tecnológica, porque lá a gente consegue ter cirurgião robótica, a gente consegue ter EC, um transplante de fígado, então ecotransesofágico, neutro-operatório, monitor de terapia guiada por metas, né? Mas eu trabalho também em hospitais, em hospitais regionais, em Hospital Geral do Estado, por exemplo, que a gente não tem a PA invasiva. E, assim, a gente sabe que acaba ficando aquém em algumas situações, porque, por exemplo, a Santa Casa acaba funcionando como pioneira e acaba tendo algumas coisas que conquistou, mas que é difícil, se torna mais difícil de conquistar quando você não tem um conjunto de hospitais ao redor que também tem esse mesmo dispositivo. Então, por exemplo, conseguir um cell saver, conseguir fazer um transplante, sendo que é o único hospital que faz, é meio complicado, porque o que está ao redor não consegue ser compartilhado, entendeu? Você não consegue compartilhar de uma estrutura. Então, acaba que eu tenho um nível de anestesia em um canto e um nível de anestesia em outro. Então, são medidas diferentes que a gente tem que fazer e executar aquela medicina selvagem, que é o livro que você falou, muitas vezes, nos hospitais com estrutura um pouco mais precária. Na mesma cidade, dependendo do hospital, você tem dois mundos ali, né? Tem o que não tem nada e tem o que tem tudo. Ah, mas isso acontece aqui. Até aqui em São Paulo, né? A gente tem hospitais que a gente não tem nada, assim. Nada, nada, nada. Verdade. Sai um pouquinho do centrão aqui, você começa a perceber algumas coisas que faltam. É o Brasil inteiro, né? Não tem jeito. Por isso que eu sempre tenho essa visão, né? A gente está com a professora Ludmilla, por exemplo, ela tem muito a visão da super medicina, né? Do que tem de mais de ponta e eu puxo também para... E aí, professora, às vezes não tem uma pressão arterial invasiva. Como é que a gente faz nessa situação? Ela já capta a mensagem e já fala, ah, não, a gente pode fazer tal coisa. Então, eu acho que o bom médico, ele tem que trabalhar nos dois cenários, né? Tem que saber trabalhar nas duas situações. Inclusive lá no Rio de Janeiro, né, meu amigo Igor? Como é que está lá, na sua visão, a medicina do Rio? Ah, a medicina do Rio é muito boa. A gente tem grandes hospitais, principalmente os hospitais universitários, atendem bastante, grande parte da população lá. Então, eu tenho o privilégio de estar estudando num hospital de ponta e no hospital lá da UERJ, eu faço na estadual do Rio. A gente tem acesso a tudo isso que os colegas falaram, sim, de alta complexidade, de alta tecnologia. A gente tem o ECMO, a gente tem várias UTIs também e as UTIs são sempre setorizadas, né? De acordo com cada área. E agora estão construindo, inclusive, um prédio só para trabalhar com transplante. Então, eu acredito que nos próximos anos aí a gente vai se tornar também referência em transplante. A gente tem grandes nomes da medicina também lá. E como todo serviço público, né, no Brasil, a gente passa também pelas mesmas dificuldades, né? Não dentro do hospital da UERJ, mas pensando a medicina no Rio de Janeiro de maneira geral. a gente tem, mesmo nos grandes centros, né, no próprio município do Rio de Janeiro, em qualquer outro grande centro dentro do Rio de Janeiro, a gente deu um déficit de, até de mão de obra qualificada, às vezes, né, de recurso, que é um problema, assim, da saúde de maneira geral que a gente encontra no Brasil, né? Então, o que eu vejo é que, inclusive, falei sobre isso quando a gente teve o nosso primeiro bate-papo, né, que é o preparo do médico, que é o que o Vitor foi buscar correu atrás e tal, acho que é essencial. Porque nem sempre a faculdade, apesar da gente que está num grande centro e que tem acesso a muita coisa, a faculdade não dá tudo pro cara, né? Então, essa proatividade do correr atrás e buscar, acompanhar um outro profissional, é o que vai fazer total diferença durante a formação. você sai bem mais preparado, né, do que quem só faz a carga horária básica lá. E, entrando na nossa programação de amanhã, como é que está lá, Vitor, os preparativos para amanhã? A gente já deixou o material todo separado, já deu uma olhada nos cadáveres, laringoscopei, cadáver, inclusive. Fizeram aquele aviso lá da... para esquentar antes? Sim. Na verdade, ele não vai nem mais congelar. Ele está numa solução, ele criou uma solução para não ficar com cheiro, tudo. Ele está de molho até amanhã, isso vai chegar cedinho, vai secar tudo, deixar preparado e quando a gente chegar, vai laringoscopar também, testar todos. Tem dez, inclusive. Vão ficar três aí para a gente deixar sobre aviso de bônus. A sala de aula também já está montada, a Aira estava lá organizando a parte de som. Está tudo pronto. Vai ser a primeira... Você já veio quantas vezes, meu amigo? Essa é a minha quarta. Quarta vez, olha aí, que legal. Professor Francisco e Fabrício, é a segunda vez? A primeira vez. Primeira vez. Vitor já veio quantas vezes? Quinta vez e o Igor? Eu sou o grupo. Eu venho todas. Quantas? Eu sou a sexta edição. Sexta edição. Está com a porra, bicho. Currículo está cheio de imersão de cadáveres, né? Então, vamos explicar um pouco aí para os professores novos. Só para vocês entenderem, né? Nas primeiras edições, a gente tinha um problema de... Como é um cadáver fresco congelado, quando chegava no sábado pela manhã, a laringoscopia ficava ruim, sabe? Porque estava ainda congelado, né? Na primeira vez, na primeira edição, quando eu laringoscopei, eu falei, Ih, lascou, bicho. Nem eu vou entubar esse cadáver aqui, não. Mas depois eu fui entendendo que ia melhorando, né? Aí, no dia anterior, a gente pede para eles passarem uma solução lá aquecida, deixar sem congelar, para na hora já estar tudo certo. Então, amanhã, como é que vai ser a nossa logística? E se eu tiver... Qualquer coisa, você vai complementando, se eu esqueci de alguma coisa. A gente chega pela manhã, já tem um coffee breakzinho lá, pequenininho. Aí, o que é que eu faço? Eu dou uma aula ali de 30 minutos. Tem que ser uma aula rápida. Só para dar um nivelamento ali de conhecimento, que é uma das grandes queixas que eu tinha quando eu ia fazer um curso, né? Um curso prático, os caras ficavam dando aula na sala de aula. Aí, eu, poxa, vamos fazer um negocinho aqui só para nivelar, né? Fala um pouco de sedação, aula ali mais direta ao ponto. Aí, a gente desce, vai para um cafezinho da manhã rápido também, e é o tempo do pessoal trocar de roupa. E aí, já começam as simulações. Simulações nas intubações, né? Tem muita para ali. No mínimo, as 40 intubações que cada aluno faz. Mas, no sábado de manhã, a gente faz mais intubação convencional, né, professor? Normalmente, é laringo convencional, macintosh, mila, tubo, buji e ventilação. Perfeito. Ventilação normal. E é bom que são várias anatomias. Isso. Então, você pega a anatomia de paciente obeso, né, paciente idoso. São, geralmente, pessoas que eram indigentes nos Estados Unidos, e eles trazem aqui para o Brasil para serem as peças anatômicas, né, desses treinamentos. A gente faz lá uma mensagem de respeito, né, essas peças. E aí, durante a manhã, isso é foco em intubação tradicional mesmo. Laringo rígido e mão na massa. Até isso, eles não... Assim, né, tem níveis diferentes de alunos, assim, né? Tem gente que trabalha em SAMU já há 10 anos e que vai lá para aperfeiçoar, mas tem gente que... Chega pegando com a mão direito. Nunca intubou, é. Nunca intubou. Então, é pegar mesmo o laringo, mostrar as possibilidades, colocar a lâmina de macintosh, mostrar as coisas diferentes, bulge, ensinar como passar um bulge dentro do tubo, enfim, coisas mais básicas mesmo durante a manhã de amanhã, né? Uma coisa que eu vejo muito, que eu sempre bato na tecla, é que o pessoal tem o hábito de intubar com fio guia e aí, na hora da intubação, ele introduz tudo. O tubo, o fio guia até o final, sabe? Então, é uma coisa que a gente tem que martelar para evitar essa prática. Para evitar, para treinar. Isso. Chegar na entrada glótica ali, puxar o fio guia, né? E depois avançar com o tubo. E aí, essa é a manhã do sábado. Aí, tem o almoço, que a gente faz lá mesmo o almoço, né? Tem a refeição lá, já para agilizar a logística. E aí, à tarde, eu entro com mais uma aulinha, uma aulinha teórica. Eu nem sei o que é que eu falo. Videolaringo, né? É, videolaringo, é. Ainda estão sabendo mais que eu. Videolaringo. E aí, à tarde, entram os videolaringos. E aí, fica uma estação, umas duas ou três estações de videolaringo. Acho que entra a máscara. O air track também. O supraglótico também. É, track. Máscara larinja. Tem todos os dispositivos na tarde. E aí, a gente fica treinando com os videolaringos. A gente já coloca também, acho que a máscara. Máscara larinja. Entram esses dispositivos supraglóticos. E aí, foca também na prática, né? Deixa eles livres para treinarem. Tem as estações que o Vitor e o Igor, eles ficam controlando o tempo. Os alunos também têm uma bolinha que a gente bota de cores para separar os grupos. Eu vou fazer amanhã uma gincana. Eu vou fazer um desafio para a turma que mais participar, no final, a gente vai escolher para eles ganharem um prêmio. Meio que para dar uma estimulada de... Ó, vamos criar uma competição. O grupo bloso, o grupo laranja, o grupo branco. E aí, vai ter uma interação... Assim, né? Para eles ficarem meio que competindo. É, para dar uma motivada. A gente fez aqui no curso, no último curso, e foi muito legal. Porque sábado chega todo mundo animado. Mas quando é domingo, o Dego já laringou os copos 50 vezes ali. Mas é legal. Um dos objetivos é o cara chegar no domingo à tarde de saco cheio, meu irmão. Assim, reclamando que o cara não aguenta mais a intubação. Porque é o objetivo, né? Você chegar lá e ficar uma coisa boba. É, quando eu participava, eu ficava assim, vamos, gente, vamos, que eu quero todo mundo aqui mais laringoscopia aqui. Porque tem um número, né? Tem estudos que mostram que a pessoa se torna apta a intubar depois de quanto? 40 laringoscopias? Talvez, acho que é 18. Não tô lembrando de cabeça, não. Mas é menos que 40. É, é bom dar uma revisada. Aí no final, eles já fizeram tudo isso, entendeu? No final do domingo. Porque se você controlar bonitinho, dá pra todo mundo intubar em cada estação, assim, umas duas vezes, pelo menos, né? Depois da primeira rodada. E aí, outra coisa interessante, é quando for a tarde, vão ficar duas estações só com os videolaringos, só pro pessoal que não conhece. E o resto vai ficar repetindo a laringoscopia, pode fazer casos, né? Você pode dizer, ah, o paciente parou, o que é que você vai fazer? Você vai intubar? Você vai passar uma máscara? Ah, não consegui intubar. Vai passar o quê? Aí seguir também o fluxo de não intuba, não ventila. O que é que você faria? De via aérea toda. Então, dá pra brincar, assim, com algumas coisas. Você vai sentindo o grupo. Eu acho que o mais legal, assim, é você sentir. Se for aquele grupo que já cansou de intubar, dá pra você ir pra casos, dá pra você começar a mostrar outras coisas, aí perguntar ah, o que foi que você nunca fez? Vamos lá. O que é que falta pra você tornar isso aqui perfeito? No domingo, eu costumava pegar de um a um, assim, pegar e ver exatamente o movimento que eles estavam fazendo, ver o que é que faltava, ver se estava fazendo aquela larigoscopia... Como é o nome? Que eu não lembro mais. Qual? Não, aquele movimento que eles fazem errado. Basculando. É, se eles estavam basculando e tal. Então, assim, pra começar a aperfeiçoar também no domingo, né? Então, eu acho que o objetivo principal é primeiro deixar eles bem cansados pra que eles saiam muito maravilhados, assim, né? De que realmente entubaram muito. E segundo, de que realmente aperfeiçoe a técnica deles e faça sair, assim, preparado pra pegar qualquer coisa, né? Porque é isso que é o principal, assim. É bem livre. É legal também, né? As três participações que eu tive, uma coisa bem comum, um ponto em comum que eu percebi, a curva de aprendizado muito rápida. Todo mundo, né? Todo mundo sai nivelado por cima. Isso é bem interessante. Normalmente, aquela pessoa que ela chega sem saber segurar um laringo, sem saber fazer uma laringoscopia progressiva, no sábado de manhã, é a mesma pessoa que no domingo de tarde já tá fazendo tudo. Ela laringoscopa, ela entuba, ela passa o buji, ela passa o vidro laringo, ela faz o airtrack, ela faz um acrícola, então é interessante, assim como dentro de quatro turnos, né? A pessoa, ela evolui, assim, absurdamente. Eu, nessa edição, assim, eu tive a felicidade de poder trazer uma colega, né? Ela é de Salvador, ela vai participar dessa vez, e ela sempre teve um drama pessoal com relação a isso. Ela já entubou algumas vezes, mas ela sempre teve uma insegurança, e eu tenho certeza, eu falei com ela, pode ir que você vai perder completamente o seu medo. Eu acertei isso aí, o cara sai fera, mano. Ela vai voltar muito, mais confiante, né? Eu acho que essa certeza vem muito da gente, porque aqui funciona como se fosse uma residência, assim, de anestesia, vamos dizer, porque você tem a influência de vários preceptores, cada um dá uma dicasinha, cada um mostra a sua experiência, cada um mostra a forma diferente, não tem o certo e o errado na entubação, né? Tem a forma que um facilita, porque já teve mais experiência do que o outro, eles absorvem tudo. Isso é interessante, Bela, porque já teve situação na minha estação, por exemplo, às vezes eu dou uma dica, uma determinada situação, e aí o colega fala assim, o aluno fala assim, não, mas isso aqui eu aprendi com o doutor tal, doutora tal, e deu mais certo comigo, vou usar, e usar, e de fato, dá super certo, né? É isso aí. Então eles vão pegando o melhor de cada um, isso é bem legal. Exatamente, o melhor de cada um. E fiquem livres, tá? Vocês dois, como é a primeira vez de vocês, faz do jeito que você quiser, ensina do jeito que você acha o certo, faz caso clínico se quiser, eu, por exemplo, o aluno chega, eu já coloco ele para manipular lá, para ver, né? E eu vou corrigindo. Já tem professor que gosta de dar uma introdução ali, e depois ele libera para os alunos. É bem livre isso daí. Continuando a nossa programação, no sábado pela manhã, no domingo pela manhã, ter mais uma aulinha rápida, e aí a gente entra com fibroscopia e cricotiroidostomia. Então aí já fica tudo completão, eu vou ficar na crico, eu acho que o Gabriel vai ficar na fibroscopia. Então aí vocês vão ter tudo lá montado, vai ter o laringo, vai ter a máscara laríngea, a ventilação manual, e aí vocês ficam à vontade para fazer casos clínicos, muda a anatomia, sabe? Você pega outro cadáver lá. A gente também, como professor, aprende para caramba, porque você testa umas coisas ali que você nunca testou num paciente vivo, né? Quando é um paciente cadáver, você testa várias formas diferentes. Esses dias eu aprendi a lidar de uma outra forma com aquela epiglote caída, que às vezes você faz a força, a epiglote fica ali, caída ainda, se você começar a avançar a lâmina, a epiglote acaba que entra entra na própria glote, né? Então, é uma das formas de você burlar a epiglote caída, uma coisa que eu descobri no treinamento com cadáveres. Crico aprendia a fazer no treinamento com cadáveres, apesar de ter feito anestesia, né? É um treinamento bem aquém do que a gente precisa. Então, esse é o nosso contexto de amanhã e o professor fica cansado também, viu? Pode esperar que vai ficar cansado, mas no final das contas você acha legal. Gratificante. Você gosta porque você aprendeu e ensinou muito, né? Ah, o Leandro está participando pela décima vez, né? Eu é porque eu cansei mesmo, gente. Acho que a gente vai ficando idosa, né? Aí vai... Tá longe, tá longe. E o pessoal do estádio, os nossos estagiários também conseguem participar, né? Participam. Nos intervalos ali. Sempre aprendem muito. E, assim, para a gente que está acompanhando, né? Auxiliando os professores e observando também isso. Observando a curva de aprendizado dos alunos é muito interessante porque a gente vê que realmente no sábado o cara chega, às vezes, com muita dificuldade. E uma das coisas que eu notei também, algumas pessoas pegavam, às vezes, um manequim, escolhiam um cadáver e falavam, pô, que foi muito difícil para mim. É o meu desafio. No domingo, eu tenho que estar entubando ele com muita facilidade. E consegue, cara. Consegue. O cara chega no domingo com muita segurança. Ele sai do curso grato, morto de cansado porque não aguenta mais. Estão, assim, passando o larimbo. No primeiro dia está todo mundo querendo pegar o larimbo. Ninguém quer soltar. Mas, cara, chega no domingo e eles estão cansados de tanto fazer o procedimento. Então, vale muito a pena. E, realmente, a curva de aprendizado é, assim, surreal. Incrível. tem um curso, assim, durante toda a formação médica e após também a parte da faculdade, né? Cursos relacionados à área de terapia intensiva e tudo. Nunca passei por nada, assim, como esse curso de cadáver e ver, assim, um final de semana a diferença enorme que proporciona, né? Para o aluno. Então, eu recomendei para essa amiga justamente para a Radice. Tenho certeza que na próxima edição ela ainda vai trazer mais gente também. Legal. Vamos finalizar o nosso vídeo, doutora Isabela? Bom, pessoal, olha, se você ainda não fez esse curso de cadáveres, viu? Eu não queria falar nada, não, né, Leandro? Mas, vale muito a pena. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, dá o joinha aí para a gente, para esse vídeo e para mais pessoas, a gente transbordar mais conhecimento para que vocês saibam mais sobre os nossos cursos também e até o próximo vídeo. Tchau. Valeu. Falou. Valeu. Valeu.